A farmácia estava no meu coração há muito tempo e, pelo fato de eu gostar muito da química, me encantou muito. Essa parte da área de exatas também me fez me apegar à farmácia. Também a questão da área de saúde me fez eu chegar mais perto para estudar mais os medicamentos. Quando eu cheguei no curso de farmácia, eu tinha essa visão de que o farmacêutico tinha que trabalhar numa drogaria, mas não. O curso de farmácia abrange todas as áreas, inclusive também a drogaria. Ou seja, o farmacêutico, quando ele se forma, ele pode sim trabalhar na drogaria, também numa indústria, numa farmácia de manipulação. Ou seja, o farmacêutico abrange todas essas áreas. O profissional farmacêutico é essencial no mercado para justamente a questão da identificação do medicamento. O farmacêutico é essencial dentro da área de saúde porque ele vai ajudar tanto as pessoas, no caso, na questão das dúvidas dos medicamentos, ter uma atenção farmacêutica a esses medicamentos. Então, o farmacêutico está apto para tratar nessa área. Para quem pensa em fazer farmácia, goste de química, porque nos cinco primeiros períodos do curso de farmácia, tem a química que, de certa forma, assusta quando a gente chega no curso de farmácia. Mas é só questão de estudos, ler bastante livros, praticar as estruturas químicas. Isso vai se sair muito bem no curso. Eu pretendo trabalhar na área de indústria. A indústria me aproximou mais dos medicamentos, na questão da manipulação. É o que eu quero trabalhar. Eu sou apaixonada por farmácia. Eu faria de novo, se tivesse outra oportunidade.